A jiboia de aproximadamente 2 metros foi encontrada no começo da semana e teve que ser retirada pelo corpo de bombeiros. O animal teria ido ao lote em busca de comida. A jiboia apareceu nesta casa, aqui é uma área que está bem próxima da mata, da reserva ambiental. E essa jiboia foi encontrada pela dona da casa aqui no galinheiro. Ela cria galinhas para o uso dela mesmo, para consumo próprio. E aí, quando foi lá para buscar uma galinha, encontrou essa jiboia, tomou um susto danado, né Dilma? Uhum, estava da teia. Como é que foi? Ela escondeu, estava da teia, aí eu chamei o bombeiro. Como que a senhora reparou que tinha? Porque a cor dela... Eu escutei o barulho. Eu escutei o barulho, falei, não, fosse pequeno, mataria. Mas como ela era grande, peguei e chamei o bombeiro. A Dilma conta que teve até que mudar as galinhas de lugar e pensa em desistir da criação. Eu perdi umas 40 cabeças de galinha em casa. Minha maioria até falou assim, não, amor, vamos mexer galinha mais, não, porque ele está atento. Porque ele queria criar galinha para comer, né? Aí como que apareceu essa jiboia aí e comeu a maioria? Metade dos pintinhos, os pintinhos novos, morreu tudo. Outros tipos de cobras também já foram encontrados nas casas. O Real Conquista fica ao lado de uma reserva ambiental. A Aparecida mora há 15 anos no bairro e disse que a presença de cobras nas casas nunca foi tão frequente como tem sido nas últimas semanas. Tem muito mato? Tem. Mas a frequência que está aparecendo cobra, está aparecendo demais. Está vindo assim do nada. Então eu tenho que dar um jeito, ficar atento a quem está dentro de casa. Nesta casa já teriam aparecido quatro cobras. Segundo o dono aqui, que é o Rogério, elas passam ou por cima do muro, que é um muro bem baixo e a vizinha está mais próxima da mata, ou por um buraco que tem embaixo aqui no muro e que daria um fácil acesso a essas cobras. Conta pra gente uma dessas vezes em que isso aconteceu, passou medo em vocês? Quando está chovendo, nós sentimos muito medo, porque vai caçar o conforto no lugar quente. E nós sentimos muito medo mesmo. Não contra mim, mas contra a minha criança. Até pra andar fica desconfiado? Até pra andar fica até o que escalifrio. Os moradores pedem ajuda da Prefeitura de Goiânia para que seja feita uma roçagem no mato. Quem sabe assim, a visitinha indesejada deixe de aparecer nas casas. Quero providência porque não dá pra ficar do jeito que está ficando aqui não, menino. Que está ficando muito sério.